Vídeo novo no ar! E no vídeo de hoje eu vim aqui gravar um vídeo que eu sei que vocês amam E eu amo também, por isso que eu estou aqui hoje Vim compartilhar com vocês os meus looks pra faculdade durante uma semana Então hoje é segunda-feira e até a sexta-feira eu vou mostrar pra vocês todas as roupas que eu vou usar pra faculdade Dar algumas dicas e também mostrar algumas inspirações que você pode se inspirar e adaptar pro seu estilo Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo porque eu tô super animada pra fazer ele essa semana Então se você já gostou, deixa o seu like aqui pra mim que é super importante Também se inscreve aqui no canal pra sempre acompanhar todas as novidades que tem por aqui E bora lá que hoje eu vou mostrar o meu look Hoje é segunda-feira e eu estou reaproveitando o look do final de semana durante a semana Tô usando esse look aqui, essa blusinha e uma calça preta Então provavelmente vocês podem até ver esse look lá no meu Instagram, mais produzido e um pouquinho diferente Eu amo esse look, eu amo usar calça de cintura preta que vocês sabem que eu amo E eu amo t-shirt também, então assim, eu só dou uma adaptada um pouquinho diferente pra faculdade E lógico, muda os acessórios, muda a bolsa e tudo mais Então é legal e eu vou mostrar pra vocês como fica eu indo pra faculdade com o look que normalmente é o meu look do final de semana Ó, o look de hoje vocês vão ver que provavelmente apareceu lá no meu Instagram Essa aqui é a marmita que a gente exclui do vídeo E eu botei essa calça preta que provavelmente vocês vão ver muito aqui no canal Mas são várias calças diferentes que eu vou usando Essa aqui tem um rasgo no joelho, tá vendo, ó E eu acho ela super estilosa por isso Só que eu tô usando ela meio como cintura alta mesmo, com a blusa pra dentro Eu amo essa blusa, ela é da Zara, vocês sempre perguntam quando eu uso E esse tênis aqui, ele é super confortável Eu tô sem tênis branco pro dia a dia, então eu tenho usado muito ele pra ir pra faculdade Ele também é na Zara Na verdade, todo meu look é da Zara hoje, enfim Terça-feira é segundo dia aqui mostrando pra vocês looks no provador Estou um pouquinho cansada, talvez minha cara esteja um pouquinho de cansada também Estão mais ou menos agora 5 horas da tarde E eu tô indo pra faculdade Eu tenho certeza que quem me acompanha lá no Instagram já sabe Já viu essa roupa por lá Porque eu já mostrei Aliás, vocês amam essa roupa toda vez que eu posto E eu confesso que eu amo também Eu me sinto super confortável E hoje tá muito calor aqui no Rio Então eu amo usar coisas longas Vestidos longos, saias longas Nas estações, assim, mais quentes Eu botei essa blusinha verde E a minha saia plissada Junto com o meu slide de oncinha Que eu também mostro direto aqui no canal Graças a Deus ele ainda não acabou Porque eu amo esse slide de oncinha E eu tô indo com ele porque realmente tá muito calor E eu vou agora só pra faculdade Então é super rapidinho Eu acho que uma saia plissada, por exemplo Pode ser super usada pra quem faz um estágio Não com uma t-shirt, assim, como essa que eu escolhi Talvez sim, depende da área que você trabalha Mas uma saia plissada, assim Sempre fica um pouquinho mais arrumadinha De repente com uma camisa jeans Fica bem legal E um sapato mais fechado Mas dá pra você adaptar e usar essa peça-chave do meu look Que com certeza é a saia plissada Durante o seu dia, na sua rotina Que também vai ficar super legal Ó, vou mostrar um pouquinho hoje agora Rapidinho que eu tô correndo Tá um pouco suja minha blusa também Que da hora essa parte Essa blusa aqui é da Zara Super fresquinha Eu tenho outros tons dela porque eu adoro Essa saia aqui é super antiga Chama de uma loja Boltoana aqui do Rio E esse sapatinho aqui é da Via Mia Eu já falei aqui pra vocês em alguns vídeos Que eu tô tentando usar mais as coisas que me fazem bem Usar mais as coisas que eu gosto no meu dia a dia E não só em momentos especiais da minha vida, sabe? Tipo, ah, um aniversário, uma comemoração Usar peças e maquiagens que façam eu me sentir bem Ao longo do meu dia a dia Porque eu acho que isso impacta muito Na nossa produtividade, no nosso bem-estar E bem-estar pra mim envolve Eu estar me sentindo confiante Com peças que eu me sinto confortável E é lógico que quando eu digo aqui Peças especiais, roupas especiais Não tem nada a ver com preço Tem a ver com apego mesmo Eu sou uma pessoa que eu sou muito apegada A determinadas peças Que eu não quero que aquela peça acabe Às vezes ela acaba de ficar dentro do armário E você poderia estar aproveitando E se sentindo incrivelmente maravilhosa com elas Quarta-feira e eu estou com essa cara Um pouquinho de doente Porque eu acho que eu estou ficando doente Também eu passei super pouca maquiagem Porque eu tô com ter sol Mas enfim, vamos ao assunto que interessa Que vocês querem saber Que é o look O look de hoje que eu escolhi Tem uma peça-chave principal Que é uma calça listrada E ela é super confortável Tá fazendo um calor muito, muito grande hoje Então eu resolvi colocar essa blusinha preta Que ela tem um tecido assim Até um pouquinho mais social, sabe? Então é uma super dica Que dá pra você aproveitar essa blusa também Pro seu estágio Dá pra aproveitar esse look todo pro estágio Na verdade eu vou colocar uma rasteirinha Mas tirando a rasteirinha Você pode aproveitar colocando tênis De repente um mule também Fica super bonito Mas hoje eu vou colocar rasteirinha Que eu estou morrendo de calor Quinta-feira E estamos registrando aqui nesse vídeo A capacidade do Rio de Janeiro De mudar de clima, de tempo De estação E... estação De temperatura De uma hora pra outra Em menos de 24 horas Hoje já tá mais friozinho Assim, eu ia falar bem frio Mas é porque eu sou bem friorenta E aí quando dá uma quedinha assim A temperatura Eu já tô assim Tá muito frio Na verdade nem tá tão frio Mas enfim A gente não está discutindo o clima aqui Viemos falar do look E hoje eu estou com esse Imitando um tricôzinho Não chega a ser um tricô Desse tom marsala E eu amo o outono Pra poder usar essas peças assim Já tô super feliz Que tá chegando várias peças De verde oliva Verde militar Nas lojas Então eu tô indo nas lojas E tô vendo muito essas cores E eu tô vendo muito esse tom assim Mais um marsala fechado Sabe? Essa blusa é bem grandona Vocês vão ver aí E aí eu dou uma prendidinha aqui Na calça de cintura alta Preta E eu vou colocar com tênis Que eu acho que ele já apareceu aqui Eu tô ficando meio louca Eu tô meio perdida É um tênis que limita Um estilo esportivo E tem tipo uma plataforma Embaixo, sabe? Então eu acho que dá Um toquezinho assim Mais estiloso pro look E como eu estou sentindo frio E tá batendo ventinho E tá ameaçando chover Eu vou levar também A minha jaqueta Oversize jeans Que eu acho que vai ficar bem bonito E vai completar o look E enfim Estou muito feliz Que o outono está chegando Melhor mês Abril Melhor estação Chegando E é isso Look do dia sincero e real Botei a jaqueta jeans E achei que não combinou Então eu vou mostrar pra vocês Sem a jaqueta Que eu acho que ficou mais bonito Ó, super básico Tá meio escuro aqui Que o dia hoje Tá meio escuro Por causa desse tempo Mais friozinho E ó, a blusinha Que eu falei pra vocês Camisazinha se tá ali Dá uma ignorada A blusinha A calça preta A calça preta de cintura alta E o mesmo tênis Que eu usei na segunda-feira Recuperei os arquivos aqui E descobri que foi segunda-feira Último look de uma semana De looks aqui no canal E eu vim mostrar pra vocês O meu look de hoje Que é um look assim Pra reunião Pra depois pra faculdade também Então eu estou morrendo de calor Nesse exato momento Que sim, o tempo já virou Já tá calor Já tá sol É isso Transformações climáticas Aqui nesse vídeo Junto com vocês E eu tô com essa blusa aqui Ó, social Que ela já apareceu Em vários vídeos de look Mas eu amo ela E eu amo compor coisa com ela Porque ela é básica e tal Então eu vou assim Vou com uma calça preta também Que não é a mesma calça preta de antes Ela tem um tecido assim Um pouquinho mais brilhoso E tô com o meu tênis da Adidas E aí eu tô indo com uma bolsa assim ó Porque hoje na faculdade Nem tem muita coisa Eu coloquei um caderninho aqui De anotação dentro E um lencinho pra dar um toquinho Coloquei até um cortãozinho aqui Eu esqueço de usar acessório Acho que vocês já devem ter percebido aqui Eu quase nunca tô de acessório Porque ou eu tenho preguiça de comprar Ou eu esqueço de usar Quando eu compro Mas dessa vez eu comprei E estou usando Foi super baratinho R$25 na Forever 21 Dois por um Por R$25 Pequeno detalhe Eu vou gravar o look aqui em cima Não vai ser no espelho Então minha mãe que vai gravar Super rapidinho pra vocês Que eu tô já atrasada pra reunião Tá? Então vai ser o único look diferente Mas vai dar pra mostrar aí Direitinho pra vocês E é isso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Gostaram de me acompanhar aqui Durante uma semana Acompanhar os meus looks Então se você gostou Deixe seu like aqui pra mim Que é super importante Também não esquece De se inscrever aqui no canal Pra sempre acompanhar conteúdos como esse E se você gostou Deixe aqui embaixo Nos comentários também Alguma sugestão de vídeo Nesse estilo Que eu vou amar fazer E é isso A gente se vê no próximo vídeo Até lá Tchau Tchau